Olá, sou o Santidique e vou mostrar o desenho que eu fiz aqui na área para escrever uma coisa Santidique 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 e também Santidique e também de novo e aqui está aqui para deixar o ar para subscrever este e também para ativar dois cilindros não fica só e também o dinófos está a correr juntos da casa muito distrante bem não vai aparecer que é um T-Lex o T-Lex não tem espinhos o T-Lex não tem espinhos não tem espinhos talvez um avossago também não tem espinhos quer dizer ai não sei nem qualquer espinhos mas quando fiz aqui ai as patas já ajudaram a fazer muito bem assim assim as patas depois fiz essa boca mas não tem um T-Lex também ai e fiz aqui uns dentes dei assim de novo pode ficar assim depois no fim fiz aqui muito direitinho e a fazer muito trabalho a fazer estes espinhos tão pequenos vamos fazer uma coisa vamos tornar ele vamos ver como quer que seja calda daquiva ao sal e o que tal trocamos estes espinhos por outras coisas não sei como é que se chama aqui é uma coisa de uma mais uma salvação assim ou zangato assim zangato não sei o que é que se chama faz outra coisa garras mega compridas garras de terezinossal calda daquiva ao sal e sabe ai garras de terezinossal garras de terezinossal calda daquiva ao sal de terezinossal riscas de não sabe sabor mas pode ter estas coisas aqui de tipo amegasal também pode ter esta coisa aqui de terezinossal faz da mesma alguma coisa os jangados hum então alguma dica escrevam nos comentários alguma dica para eu fazer porque assim foi dobar deixem-me pensar hum hum talvez hum algum dinossauro bom hum hum ah com a mistura despensa despensa aqui de terezinossal também pode ser dentes de terezinossal também pode ser dentes de terezinossal com a mistura vamos dizer tem 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 É assim que se chama, não decorei nada, se vocês decoraram é que eu não decorei, mas bom. Esta é uma mão que eu dou a este dinossário, já nem sei onde é que é. Bem, escrevam aí nos comentários alguma coisa que querem pôr depois aqui neste dinossário e depois a vez é que eu faço, volto a fazer de nove e nove e nove. Por isso, tenho um prazo no mínimo de 10 dias, mas quanto mais mandar, mais vou fazer. Por isso, adeus!